Ele ia ter mandado fazer isso aí? Não, tem uma empresa que eu acho que eu vi aleatoriamente, não sei quando, essa semana Que faz umas mesas e no cardápio deles tinha essa porra No cardápio deles... No rolê deles tinha isso aí, velho Emurlogs, faz tempo que eu não jogo de Jorjão Ah, porra, mas Barov é só diversão, né, velho Dedo no cu e gritaria Imaginando cagar se ele cair no gabinete quando estiver em pé e esbarrar nele se querer É, por isso eu deixaria ele meio que num canto aqui, né Que ele não teria como cair, teoricamente Tá pensando em usar poder herói aqui Tem bastante herói que defina no primeiro round bem Com esse, esse, esse pode, esse não, esse não Tá bem da hora de apertar o botão Você não conhece nenhum marceneiro? Eu conheço, esquece, você conhece Tem marceneiro aqui em foto Não tenho intimidade com o marceneiro Display Deve ter comprado antes Vamos embora lá Esse cara upou, ela upou Comprou um Javatusco, velho E ele é um elemental Se for um 4 ele pode ganhar dela, é bizarro Vou apostar nela Mano, ele fazia uma mesa Não, eu tô feliz com uma mesa atualmente Tipo, eu só vou fazer uma mesa nova, mano Essa mesa, pô, não tem nem dois anos Acho que eu vou trocar agora, né Não sou tão pôr de rico assim É, eu só pretendo fazer uma mesa nova Quando me mudar e depois de um tempo, sei lá Quando me mudar, provavelmente eu vou ficar sem dinheiro nenhum Se é que eu vou comprar uma casa, não sei Um apartamento, não sei É, empate, imaginei Ah, difícil, ah Vamos lá, meus queridos Vamos ganhar essa porra Tem que ser o Lula Molusco aqui, né, velho Pelo amor de Deus Já simularam? Sim, eu já Fiquei triste também Antes de eu me mudar pra cá Eu tava empolgado pra Pra dar uma Fazer um financiamento Aí eu falei, caralho, mano Você fica 30 anos pagando E paga 3 vezes o preço da casa, velho Aí é foda, né, velho Eu prefiro juntar uma grana Ô, louco, Jack, valer Para os 400 bits, velho Eu não conheço o leão do canal Coz de Nerd Eu conheço, velho Mas você pediu pra eu pesquisar o bagulho Eu pesquisei o bagulho e não contei nada, velho Fim da história Tem dois gritos de guerra na mesa já Uma roleta, né, velho Vamos pra porra da roleta Bora lá Porém se roua, hein, mano Coisas mágicas Vêm nos menores frascos Vou dar lock nisso Nossa, é bem ruim, galera Acho que eu não quero, velho Eu não quero, não Tem um peixe aqui Ô, esse vai ser difícil, velho Ah, pera, ele opou Tem que ser o peixe, né Pera Jack, valeu mais 100 bits Passa anos pagando 30 anos pagando aluguel E depois é despejado É, então, esse é o ponto, né Tô ciente desse problema Eu quero comprar o apartamento Pretendo Mas tem que ser com mais cautela Sei lá Porque, teoricamente, tipo É uma questão meio complicada Porque Ah, enfim Eu vou comprar um dia, quem sabe Um dia, quem sabe Hum Cuidado no lock Aquele grid de guerra, galera A gente vai acabar com vocês Bom, você sempre espera que esse cara tá apanhando, né Acabei de enfrentar ele Ele tava ridículo de ruim Ele não pegou muitas peças de ouro Tá sem sinergia nenhuma Claro que eu sei que tá ganhando esse cara Não é possível Nossa, ele só tinha três peças O que aconteceu? Eu li um pouco quando eu enfrentei ele Quando eu enfrentei ele Como a gente vai fazer um churrasco em um apartamento? Tem que ser uma casa Eu também quero uma casa Não sei Tenho essa dúvida também Casa normalmente é mais barato Mas A casa acaba saindo mais cara futuramente Porque você tem que se preocupar com Com algumas coisas que Prédio, semelhança Eu não sei Tem até questão do condomínio Dá bem que na mesma Tipo, se a aparência do prédio É zoada Se Você Vê lá com Sei lá como é que é a burocracia, né Mas você teoricamente Ó o nome do cara que cuida do prédio Tem um nome pra isso Tem um cara que vai cuidar do prédio Daí você faz organização lá Pra todo mundo fazer uma reforminha Fora do prédio Então sai mais em conta isso Mas aí tem o condomínio também Eu não sei Casa eu acho que não vai gerar mais barato E de repente não vem mais nenhum grid de guerra Pedeiro Não é síndico isso Caralho Que doideira esses holes Eu pego isso, velho E rezo pegar um desses aqui Pelo menos Ainda não morreu Deixa eu ter dado o lock antes Essa mina parece que tá inspirada E esse cara não tem nada Vamos ver se alguém up Fez uma trinca Ele não De jeito eu vou com ela Mano, eu vou dar o lock nessa mesa mesmo Parece bem ruim essa ideia Acho que eu não vou dar lock, velho Ah, é o lock Não pega isso, pelo amor de Deus Tudo menos isso Obrigado Senhoras e senhores Hoje é um dia muito especial É o seguinte Desculpa Depois eu dou uma olhada Valeu pelo vídeo Minha família tá pensando em vir aqui, velho Se quiserem morar no cu do mundo Gaga, valeu pelo serbio Casa é mais caro? Pô Não, aqui em São Paulo Aqui os apartamentos que eu vi Tavam mais caros que casa Qual manobra perigosa Só a sua alien e a parecida consegue fazer Manobra suicida O que que tá acontecendo, meu Deus? É um early nome Aqui no nome não tem muito Crit de guerra Não sei Mas é claro que eu posso receber esse Tome aqui o ouro Tem uns recrutas novos bem bons aqui Não perca essa chance É complicado se completar essa merda, velho Bem mais complicado que eu imaginava O ouro extra pra cá Nossa, esse cara só se afundou, mano Ele não conseguiu nada, velho Ele não completou a quest dele ainda E esse cara completou Ele upou Esse cara não Será que eu boto fé nele? Vou botar uma fé nele Nossa, pior que ele parece que tá muito fraco, velho Vou botar uma fé nele Em algum momento ele tem que fazer alguma coisa, certo? Os preços que eu já dei Você achou pela metade do preço Você tá me falando que achou Apartamento novo De 70 metros quadrados Pela metade do preço Com 250 mil É isso que tá me falando Não faz sentido algum ser mais barato Olha Aqui no São Paulo é Tá olhando eu errado Não é o Nezote, é o Zumate Ah, meu Deus Eu confundi Deu bom Ah, ok Ok, nice Existe algo mais belo do que a lealdade desse lacaio Todo mundo começa em algum lugar Não faz sentido algum lugar Não faz sentido algum lugar E a roca do que a lealdade do que a lealdade do que a lealdade do que a ilha Ignora isso aqui, né? Completo aqui. Salve, Itadeu. Não é possível, cara, o popo seis, velho. Vamos lá, acredito em você. Jogo, valeu, valeu, sabe? Achei por cento e sessenta? Não. Impossível, velho. Um apartamento por cento e sessenta, novo, setenta metros, é? Não, mano. Não, não é possível. Teu cu. Teu cu. Simplesmente, então, compra e revende. Impossível, velho. É, golpe. Não era no seto. Não importa. Nunca esse preço, velho. Tá lá, nome gigante. Mano, eu tô morrendo, velho. Tá metendo o louco pra cima de mim, Victor. Mas é claro que eu posso receber isso. Finalmente apareceu o garotão Podia ter baixado isso antes né, podia ter vindo outro nome, viajei Oh fuck Está ativo né Tem uns recrutas novos bem bons aqui, não perca essa chance Uma cagada aqui Não sei, debatível Não desista, com o poder do amor, não há como você perder Não Victor, essa história sua é fake news Desculpa Ou você viu coisa errada, ou você está passando informação incoerente Não tem como um apartamento novo, projeto ou que esteja, acabou de construir Um apartamento de 70 metros Não sei se seja tipo uma comunidade, alguma coisa assim Não tem como Não tem preço em São Paulo que seja isso Será que eu upo velho, estou bem aqui eu acho hein velho Acho que eu upo um ano próximo talvez, quando eu ganhar ouro, se eu ganhar ouro que eu não estou ganhando aqui O que aconteceu, eu perdi? Perdi né E mexa Você merece coisa melhor Tome, pegue o ouro Respire fogo Você merece coisa melhor Tome, pegue o ouro Tome, pegue o ouro Meu trabalho aqui terminou, boa sorte Aqui em Brasil custa 700 mil em média Aqui em São Paulo a média também, de 70 metros, custa uns 700 mil Você encontra assim, tipo, dá para você encontrar uns 400 mil Tipo, umas regiões muito isoladas, talvez, dá para encontrar uns 300 mil Já usado, dá para encontrar bem mais barato, tipo, alguns anos de idade Esse aqui é 250 mil Esse aqui é um preço normal, por isso eu falei 70 metros Esse aqui dá, é 57 metros aqui O que eu falei, 70 metros, abaixo de 200 mil é loucura Caralho, perdi de novo, velho Caralho, perdi de novo, velho Pelo menos encontrar esse aqui foi grandioso Acho que eu passo isso, velho Ah Coisas mágicas Vem dos menores fracos Ai merda, esqueci do display tradicional do Tadeu Vou roletar aqui Tem uns recrutas novos bem bons aqui, não perca essa chance YOLO Ok Desorganizar, velho Sei lá, aparentemente esse cara está imparável Tô bem, acho que eu morri aqui, velho Meu trabalho aqui terminou, boa sorte Tentei ouvir errado, eu estava distraído, olha lá Papinho, porra Tem como não, velho Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo O que eu vi era 40 metros, pô, Vitor, é tomar no cu, Vitor Esse aí tá, esse preço bate Eu tô indo louco aqui na live, caralho O que é isso? Puta, mistura de novo, ó não Mega nome O mega Nossa, eu perdi todas, hein É difícil, hein Tá na hora do Poison sair, eu suponho Ele é maravilhoso Mano, acho que eu não tô prestando atenção em dar Poison pra isso aqui, mano Será que eu já passei Toxipina? Vou ter que pegar isso aqui, mas Vamos lá É melhor Puts, esse aqui é bem bom Isso vale bastante a pena de comprar, né Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Tá querendo vender isso ali Eu tô do Loki Ainda mais vou usar isso aqui, né Caramba, mano, quando eu aposto o cara perde, é incrível, né O cara ganhou todos o jogo inteiro, aposto que ele perdeu, velho É brincadeira Nossa, eu não tenho ideia que esse cara tem, velho Não posso me distrair mais? Porra, não, não É se eu perguntei o bagulho E você bate o pau Bota o pau na mesa e fala Não, não, eu vi Eu vi, é isso mesmo É esse o preço Porra, tá metendo louco, velho Não pode Não pode não Passei duas vezes Não, vocês estão doidos também, galera Vocês estão metendo louco também Tudo metendo louco Viu o que acontece quando você se veste a garáter pra vitória? Tamo ganhando, né Tamo grande, tamo grande, tamo grande Tamo grande Yuji, Yuji, bate aqui Ah, super hit da humanidade Isso foi um belo hit Um belo hit, aceito, aceito Aceito Tá belo, tá belo Custa Custa, custa um absurdo Top 3 E aí, vamos ganhar uma aposta ou tá difícil? Mano, só vem isso Mano, só vem isso O que tá acontecendo? Tá ficando uma putaria isso Meu Deus! Meu fucking Deus! Todo mundo começa em algum lugar Eu se ponho Ahn Acho que eu tenho que vender isso Já que ele foi nerfado Tem que fazer isso certo, né? Tem que fazer isso certo, né? Falou? Tá Agora, eu quero realmente uma toxepina Acho que não, né? Quero um elemental, licença Não me julgue, Rosane, não me julgue Tô fazendo certo agora Eu acho Espero O roleto antes Eu falei certa... Não, não, eu tenho ouro Posso fazer assim Está com sede? Está com sede? Vou buscar Boa buscada, Tadeu Tamo junto, Tadeu É nóis, Tadeu E aí, mano? Quem que eu escolho perder agora, velho? Sei lá, quem perder agora vai ser você, velho Você que vai perder agora Boa sorte Continue assim, seus lacaios contam com você Merda em São Paulo 10 mil por metro quadrado 70 metros, quase 700k Exatamente Não precisava de poison, galera Não precisava, eu falei para vocês Por isso eu não gastei ouro com essa bobagem Vocês não prestem atenção Porra, o nome não tancou, velho Henrico falando do Luciabe Henrico falando do Luciabe Pera, eu ganhei? Eu não sei Porra, é essa? Tá lá Isso é meio estúpido, velho Vou vender isso aqui Tá na hora Ele dizer adeus Preciso jogar mais rápido Vou jogar mais rápido Que aqui o pau vai comer, velho Ele tem o pau que o pau vai morrer Ele tem o pau Ele tem o pau Ele tem o pau Olá, eu sei No, velho Ele tem o pau No, velho Ele tem o pau Não sei Um, dois, três. Tá. Tá. Já já uso isso aqui, galera, prometo. Quando aparecer um monte de rank 4, tem que usar isso pra trincar esse nome. Um monte de rank 4, tentar mentalizar isso. Isso aí vai sair no próximo. Não! 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 Matei o cara com o meu voto, galera. Fou quem matei. Porra, essa, vou pegar todas essas cartas? Fêmea Negra Lona. Por um poder heróico novo. Obtus e Armanes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Respirta. Você merece coisa melhor. Toma o pé de gol. Está com verde? Meu Deus do céu. Coisas mágicas vêm dos menores frascos. Este é o meu rei. Está com verde? Não. Ele é espantoso. Olha o finido. Nossa senhora, muita coisa fazer, velho, muita coisa fazer, muito vendido isso aqui, meu, não me expliquei, esse cara tá patético, que patético, que que é isso, tem nenhum desafio, até o meu nome tancou essa porra, velho, isso aí, nossa senhora, esse round tinha muita coisa fazer ainda, velho, eu nem parei que eu tinha roubado uma ameaça replicante aqui, eu gastei 3 de ouro a mais esse round, foi um misplay também, faltou a brincar do nome, né, faltou, velho, faltou, parou e nunca decepciona, galera, tá lá, acertei todas as apostas, tá lá, joguei muito, pá, blá, 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 colocar ameaça na magma, não coloquei, caralho, já tinha uma aqui, olha aqui, tá vendo, micro-robô, tá precisando de atenção, alô, alô, tá precisando de atenção, eu tava guardando essa outra pra, pra essa da outra aqui Música 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 Música